Mas agora, muda de assunto que a gente vai falar de cabelo com Neiva Pena, bem-vinda! Ela que é maquiadora, também hair stylist e arrasa, e é referência na área quando o assunto é corte de cabelo cacheado. E em arrumar cabelo cacheado também, né gente? O meu é um do lado assim, né? É, mas você tem um estilo, cada vez que você vê aqui você tá diferente e fica bem em todas as versões. Ai, que bom, obrigada! E essa ainda, né, que você deu essa clareada, também gostei muito de falar. Agora, pra gente começar, antes da gente partir pros cortes, a gente precisa entender mais a respeito desses cachos. Porque os cachos são diferentes, né? E é muito importante entender, até pra saber como cuidar. Se você não sabe identificar, mais ou menos, como é o tipo do cabelo, não consegue cuidar. E às vezes não dá certo os produtos, não dá certo a finalização, tudo tem um segredinho. Às vezes gasta até mais investindo em produtos, achando que vai ser melhor. E não combina mesmo pra aquele tipo de cacho, né? Não, não combina. E é muito legal agora, os produtos nacionais, que eles vêm já com a identificação do tipo de cacho. Puxa! Assim, tipo, se a pessoa tem o tipo tal, ele já vem identificando qual é a indicação. É muito legal. Atrás, exatamente. Então vamos agora entender, né, você de casa vai se identificar pra saber qual é o seu tipo de cacho. A gente começa com essa primeira imagem, que a gente vai falar de celebridades também. Mas antes, olha lá. Conta pra gente então, Neiva. Então é assim, ó, quando o cabelo é o liso, a gente fala como tipo 1. Normalmente, no Brasil é bem difícil, a não ser que a pessoa tenha uma descendência, às vezes, oriental. Aí tem um tipo 1 naturalmente. Tá. Liso a gente fala sem nenhum processo de progressiva, selante, nada. O cabelo no natural. Tipo assim, lavou, secou, ele tá lá. É, exatamente. O 2, a gente pode identificar como aquele cabelo, simplificando um pouco, eu tenho o 2A, o 2B e o 2C. Mas normalmente ele é aquele que vem com a raiz lisa e a onda mais aberta. No comprimento e ponto. Mas um ponto... Sonho de consumo, você quer dizer, né? Um ponto de identificação é a raiz lisa. Normalmente não vem um cachinho da raiz. Tá. Esse é um ponto que a pessoa... Ah, meu tipo é 2. É a Fuse, Flavinha... É, mas a Flavinha e a Fuse é o 2A. Por exemplo, o meu, ele fica entre o 2B e o 2C. E aí tem um detalhe muito importante, depende do tipo de finalização. Conforme a pessoa vai estimulando, o cabelo pode ficar com um aspecto mais acentuado, definido. Ou se a pessoa não passa um creme, o tipo 2 normalmente... Se a pessoa, por exemplo, o meu é entre o 2B e o 2C. Mas se eu não fizer nenhum tipo de finalização, é aquele cabelo que as pessoas falam... Ai, é um liso armado. É um cabelo que não tem forma. É o mais difícil, às vezes, de definir. Tá bom. Perfeito. O 3 já é aquele cabelo que vem um cachinho da raiz, mas ele é um cachinho definido, aberto, normalmente. Tá. Ele começa aberto. O 3C já é aquele cachinho bem definidinho, tipo molinha. Tá. O 4, ele já é um dos cabelos que é um pouco mais difícil a hidratação. Porque ele já é... A definição dele já vem bem pequenininho, bem molinha mesmo. E às vezes ele nem faz o cacho, ele faz só um frisado. Entendi. Que é o cabelo crespo bem frisado, é o tipo 4. E é o 4C. Então ele não enrola. Ele faz só um frizz. Mas ele faz um frizz, assim, que você tem ele mais armadinho. Então, assim, os que são mais difíceis de cuidar, normalmente, é o 2 e o 4C. Porque ele não tem tanta definição. E aí, às vezes, as pessoas buscam aquela definição perfeita, aquele ideal de cabelo perfeito. E às vezes, no começo, ele demora um pouquinho. Tem que estimular bastante pra ele pegar o formato. Muito bom. Então vamos pra celebridades pra gente, na prática, né? Ter uma avaliação quando a gente tem alguns exemplos aí. Fica mais fácil, né? De saber. Então, tipo 2, Gisele Bintin, na hora, né? Gente, é o cabelo de curso. Desde quando eu comecei a ser profissional da beleza, esse cabelo era sempre... E não... É atemporal esse cabelo. Então, e é por causa dela, né? É. Ela é poderosa demais. Porque ela vem, é, tudo funciona, né? Não tem como negar. E eu gosto dessa foto porque é uma foto que o cabelo dela tá natural. Não é aquela foto quando ela tá na passarela, mas definido. Esse é o naturalzão dela mesmo, maravilhoso. É, você falou daqui, né? Que ela tá lisa. Olha a raiz lisa. Muito bom. Shakira também representa. É, ela é um 2B, 2C. Aí você vê, o cabelo tem uma ondulação bem definida. Às vezes, ele parece que foi feito no triondas. Tá. Mas a raiz, o ponto que a gente identifica como 2 é a raiz. Ele vem com uma raiz... Mais lisa. Mais lisa. Aí, ó, vamos lá. Mais exemplos. Mais exemplos, a gente tem cabelos tipo 3, Juliana Paz. Vocês verem que o cabelo da Juliana Paz, ele tem uma raiz que não é tão cachada, que ele é um 3A, mas ele já vem um cacho bem próximo do couro cabeludo. Tá. A Maísa também. Quando ela tá na definição, principalmente agora que ela já passou por toda a transição, o cabelo vem com um cachinho bem forte da raiz, bem definido. Olha a definição do tipo 3 como é linda também, né? Camila Pitanga entraria aí também, né? A Camila Pitanga, dependendo do corte, ela fica em 2C, porque a raiz dela é um pouquinho mais lisa. Ah, e ela tem... Tem uma definição, mas a raiz já é um pouco mais lisa. Perfeito. É que eu lembro muito do papel, aquela era bebel. É, mas se você... E a bebel o cabelo tava bem curto, mas bem... É, ele é bem volumoso, mas ele tem uma raiz que vem um pouco, uns 3cm de raiz lisa. Entendi. Próxima, olha lá. Cabelo tipo 4, Sharon Menezes e Thaís Araújo. Ah, são os cabelos também de desejo. São os clássicos, assim, super, né, gente? Nossa, Thaís Araújo é um exemplo de empoderamento de cacheadas, assim, crespas. Ela é um... E olha como o desenho... Gente, observa. É, fica lindo, né? Nariz, boca... Eu amo esse volumão, gente. Sobrancelha. Esse é um cabelo que ele vem em volumão desde a raiz, assim. Quem consegue definir, eu acho maravilhoso. É, realmente. Eu gosto muito dessa foto da Sharon, que é um cabelo que as luzes realçam muito o formato do tipo 4 e a gente consegue ver bem o desenho do cacho, como ele é um pouquinho mais fechadinho, né? E é por isso que daqui a pouquinho, então, a gente vai ter três cortes ao vivo. Três estilos bem diferentes. E estilos diferentes, então, vocês vão conseguir enxergar aqui como necessita realmente dessa individualidade, entender, né, o tipo do fio pra cortar o cabelo cacheado, pra ficar aí, né, valorizando a beleza das meninas. Vou lá e já volto, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Ah, vamos pro primeiro corte de cabelo, já vou apresentar pra vocês. Quem tá aqui do nosso lado é a Sofia Linhares, bem-vinda, tudo bom? Aí é estilo mesmo, hein, gente? Não é maravilhosa? Na cor, no cabelo, né, no desenho que você criou aí, dele mais pro lado, se vocês forem notar, pode te explicar. Até, Neven, ela tem essa lateral aqui diferente. É, e o corte que a gente vai fazer é um pouquinho mais definida essa lateral. Chama side cut. Side cut. O que que significa? É a lateral bem curtinha, mais aspadinha e o volume do cabelo lateral. Qual é o tipo dela, então? Já vai contando pra gente. Ó, o tipo, então, tem um detalhe que é muito importante. Se ela não definir o cabelo, não ativar, o cabelo dela fica um 2C. Agora, quando ele tá ativado, ele chega a ser um 3A, ó, gente. Dá pra ver bem definidinho, ó. Tá. Se ela não passa nenhum creme, ele fica quase liso. O cabelo dela, ele é bem fino. Então, depende muito da finalização. Isso é muito importante. Se ela não passar nenhum creme, ele fica super... Ele vai ficar mais liso. Fica murchinho, lisinho. E olha o detalhe. Já você vai dar essas dicas também de como a gente finaliza. E olha o detalhe que a gente vai fazer. O side cut, ele é um cabelo pra quem tem personalidade. Pela cor do cabelo dela, a gente já vê, né? A idade, a personalidade. Então, a gente separa aqui, ó. E a gente pode vir ou com uma tesoura, mas eu já vou vir com a maquininha, um número alto, não muito baixo, porque o cabelo dela é fino. Tá bom. E aí, a gente vai cortar bem essa lateral. Que ela vai até viajar, já tá pronta. Tá lá. Não façam isso em casa. É, tem que ser por um profissional, hein? Porque a chance de não dar certo é imensa. E olha como ela... Ainda mais o cabelo cachado, gente. Tem que vir bem devagarzinho, porque o cabelo cachado, ele... Ele pode dar uma... Não é igual o cabelo liso, que você pega a maquininha e vai que vai, né? O cabelo cachado, a gente tem que vir bem devagar, desenhando com o corte. Tá. E aí, enquanto você vai cortando essa parte, conta pra gente como ela conseguiu deixar, então, a outra lateral com esse volume, com o cabelo, né? Todo pro outro lado. E o cabelo dela é fino, viu, gente? O cabelo dela... Eu vou confessar, gente. A Sofia, ela gosta do cabelo mais baixinho. Hoje eu dei volume no cabelo dela. Ah, ela usa um pouquinho mais baixo. Ela usa mais baixinho. Mas eu falei, ai, Sofia, pra você ver, vai ficar muito mais bonito. O cabelo com mais volume, que eu particularmente acho legal. Gente, então aqui, ó. Esse detalhe, eu venho aqui, raspo uma parte e venho fazendo um degradê um pouco com a tesoura, pro cabelo não ficar assim, tipo, um raspado e depois já o grande. Eu vou fazendo um degradêzinho pro cabelo meio que emendar, tá? Tá. E ela usa assim, ela gosta de usar sempre pro lado. Às vezes ela usa no meio. Ah, dá, então? Dá pra usar no meio. É que assim, ó. É muito legal isso, que, por exemplo, quando usa assim, o side cut, ele é legal porque eu falo assim, quando a pessoa tem que mostrar o cabelo, uma personalidade mais... É que a cor do cabelo dela já é cheia de personalidade, né? É. Mas quando a pessoa tá mais discretinha, o que que ela faz? Ela joga o cabelo pro lado de cá e fica discretinha. Entendi. Esse que é o legal desse corte. E o volume, como que a gente faz? Depois do cabelo seco, a gente seca com o difusor um pouquinho, principalmente com o secador pra parte de baixo, joga o cabelo pra baixo e depois a gente vem com o pente garfo, levantando um pouco a raiz. Entendi. E ó, foi tirando o volume. Aí agora eu vou, fiz toda a lateral, eu vou dar uma cortadinha em algumas mechinhas pra acentuar esse volume aqui, ó. Então eu pego, o corte cacheado, sempre a gente corta mais a seco. Entendi. Por quê? O cabelo, ele dá uma escondidinha. Então, ó, aqui, ó, eu venho, ó, tá vendo? Essa linha aqui, eu dou um cortezinho. Sempre a seco, né, cabelo? Sim. E assim, gente, corte cacheado, você cortou, essa pontinha parece que não é nada, mas quando ela for lavar, definir, jogar, gente, dá um efeito. Dá um efeito. Porque o cabelo, ele tem um encolhimento. Olha que lindeza. Olha que maravilhosa, você sabia, gente? Que linda. Dorei, adorei. Posso ensinar? Só uma dicasinha, ó. Eu baguncei o cabelo dela, fiz tudo. Uma dicasinha que às vezes as pessoas podem fazer em day after. Pega um creme que é mais líquido, um creme de finalizar mais líquido, espalha na mão e aí, ó, aqui, como eu mexi, causou um pouquinho de frizz. Aí eu venho amassando ele de novo e aí ele vai dando uma revitalizada no cabelo. Nossa, é a muda mesmo. Ó, muda totalmente. Dá uma revitalizada e posso passar aqui pra definir. Tá pronta a Sofia pras férias? Ó. Ó, a Sofia vai pra Porto Seguro. Maravilhosa. Ai, que delícia. Ela tá no estilo. Ó, aí eu passo um pouquinho aqui pra definir e tá prontíssima. Arrasou. Olha que linda. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, So. Agora quem vem pra cá é a Giovana Agnes. Por favor, venha. É a manutenção do Big Shop, é isso? Isso. O que que é o Big Shop? Quando a pessoa tá com transição capilar, que o cabelo tá com a raiz vindo natural e a ponta lisa. O que que acontece com ela? A gente já fez um Big Shop, mas quando eu fiz eu deixei umas pontas lisas ainda, porque o cabelo dela tava muito curto no ano passado. Entendi. Então, ela consegue até ativar com o creme e tudo, só que eu deixei essas pontas proposital, porque senão ia ficar muito curto quando a gente fez o ano passado. Então, agora é a manutenção dessas pontinhas. E aí, como que a gente faz? Quando o cabelo tá com transição, a gente pega o cabelo seco também, a gente olha exatamente onde tá a ponta lisa, ó. Dá pra ver bem, ó. A ponta aqui não define tão fácil. E aí a gente vem cortando. Aqui é um resto de alisamento mesmo que ela tinha. Ah, olha lá. E aí quando a gente faz isso, o que que acontece? O cabelo pega um balanço de novo, uma leveza e vai com uma definição bem diferente. A parte do cabelo dela que tá mais é a parte da frente. Ah, entendi. Atrás já tá mais enroladinho. Atrás já definiu mais. É interessante notar isso, né? Olha, quando a gente levanta aqui a mecha, ó. Dá progressivo. A gente consegue ver bem o resíduo da progressiva. E aí a gente vem cortando. Muito bom. Perguntinha do público enquanto isso, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Amanda, um beijo. Meu cabelo está liso agora, mas eu quero saber se ele pode voltar a ser cacheado. Naturalmente, meu cabelo é cacheado desde a raiz. É exatamente isso. Tem que ter uma paciência. E cortando. Às vezes no primeiro corte vai ficar uma pontinha, mas você consegue ativando com o creme. Mas ele volta 100%? Volta. O cabelo dela era... Quando eu conheci ela, ela tava com o cabelo extremamente alisado. É. E tá lindo os cachos dela. Eu fiquei muito orgulhosa dela. Tem que ter paciência, né? O cabelo cacheado, normalmente, você tem que acordar, fazer um day after, revitalizar, usar a toca de cetim, gente. É uma super dica pro cabelo manter os cachinhos na hora que você dorme. Ó, já fui tirando as pontas. E aí depois a gente revitaliza igual a gente fez com o da Sofia. E é interessante que esse corte do cabelo cacheado, vocês forem perceber, eu tô vendo aqui a parte de trás, tem partes que ele é mais curto, tem partes que você deixa mais comprido, pra fazer um desenho. Exato. Ó, você percebe muito, né? É, tô de olho aqui. É porque assim, ó, quando você corta muito reto, ele não faz o encaixe do cacho. Vamos virar aqui, porque tá ligado só o que eu tô falando, ó. Ele não... Se o cabelo tá muito reto, normalmente o cacho não encaixa direitinho. Ele fica muito volume só no comprimento e ele não faz o volume todo distribuído. Aqui, vocês tão vendo que aqui tá mais curto? Aqui, ó. Ó. Isso aqui tá mais curto. É um degradêzinho. Dá a impressão que não. Porque quando você olha, ele tem um desenho, tá vendo? Exatamente. Só que esse é o truque. É bem leve o desenho. Ai, que legal. Maravilhosa. Vou agradecer. E já vamos virar a Giovana, que também vai sair prontíssima. Parabéns, viu? Porque não é fácil deixar. Ela foi... Olha, ela foi dedicada e corajosa, viu? Pode virar. Eu fiquei muito orgulhosa da Giovana quando eu vi o cabelo dela. Muito obrigada. Arrasou. E quem vem pra cá agora, no lugar da Giovana, pra dar tempo da gente mostrar realmente a diferença dos cabelos cacheados, dos cortes, é a Roma Gonçalves. Bem-vinda. Tudo bem? Ó, o dela também é um estilo... Esse aqui já é um cabelo que já tá meio desenhado. Ela já tem um volume maravilhoso, que ela gosta mesmo. Ela usa bem solto. Então, o dela, eu vou fazer um contorno em camadas. Tá bom. E definir um pouquinho a frente. Então, como que eu faço isso? Deixa eu só ver qual que é o jeito que eu mais mostro pra vocês. Eu vou separar aqui e fazer um desenho de camadas. O cabelo cachado, quanto mais camadas, mais bonito ele fica. Tá. Tomando cuidado só pra não ficar muito curta a camada, pra não subir demais. Entendi. Então, eu vou fazer aqui, ó, um degradezinho pra fazer uma moldura no rosto dela. Porque pra deixar ele nesse comprimento também demora um pouquinho, né? Demora. Então, é um cabelo que tem que cortar pouco, né, Neiva? Pouco. Pouco da pessoa aqui, porque, claro, ele cresce, enrola, demora. Normalmente, as modelos cacheadas, elas nem respiram quando a gente toca a tesoura, gente. Olha, não são só as cacheadas, viu, minha amiga? Eu também, é quando eu fico quietinha lá, ó, quando eu tô cortando meu cabelo. Mas uma pontinha que a gente tira faz toda a diferença, gente, no caimento. Às vezes a pessoa fala, ai, meu cabelo não tá cacheando direito, não tá com volume bonito. Mas é uma pontinha que a gente tira, que pronto, o cabelo fica lindo. Olha que linda. Olha isso. E sempre seco. E eu acho que no dela dá pra você mostrar como é que a gente dá uma definida. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Olha lá, aproveita. Obrigada, Fê, um beijo. Cacheadas precisam hidratar mais os cabelos? Pode usar algum óleo? Quais você indica? Olha, as cacheadas precisam hidratar muito mais. Por causa até da formação, que é o fio, a oleosidade natural do curo cabeludo tem mais dificuldade de chegar até a ponta. Então, é tratamento sempre. Cronograma capilar. Intercalar com nutrição, hidratação e reconstrução. Um óleo, assim, que eu indico, tem vários óleos, gente. Mas um óleo que eu acho que ele é meio que universal é o Argan. Então, pra mim, o Argan é um óleo muito bom, porque dificilmente ele fica pesado, se o cabelo é mais fino, porque tem que analisar tudo do cacho. Não é só o cacho, às vezes o cacho é mais fino, às vezes o cacho é mais grosso. Mas o Argan, eu acho que ele é um cabelo, o Argan, ele meio que se adapta, é um óleo meio universal que se adapta em vários cabelos. Mas a Roma tá com um cara que cuida bem desse cabelo, hein, gente? Ela trabalha comigo, né? É, tá brilhando, eu tô vendo. Tá linda, tá com, ó, o cabelo tá com brilho, com um desenho maravilhoso. E você que corta, Neivinha, sempre? Sempre. Aí, tá vendo? O que eu falei? Quem é referenciadora é referenciadora, gente. Porque é muito difícil, né? E deixar ele ficar ali num desenho. Aí, ó, um detalhe que a gente pode fazer, quando tu finalizou, eu vou passar aquela ativação, porque quando a gente mexe, desfaz alguns cachinhos, né? Sim, sim. Então, eu vou passar aqui. Eu posso pegar alguns fiozinhos da frente, fazer um processo que a gente fala até dedo liso. A gente vai dando uma definidinha assim, ó. Amassou. Ah, com o dedo. Tá. Amassou. Olha que beleza, gente. Tá linda, arrasou. Já dá diferença. E aí, a gente pega... Me dá um pouquinho que você cortou. E aí, a gente pega o difusor e a gente dá um voluminho, ó. Só assim. Tá. Ó, já ficou. Vestido. Tá vindo. Aí, acentua mais as camadas. Entendi. Ó. E dá esse degradê aí bonito. Ó, aí mostra mais as camadas do corte. Que é o segredo do cabelo. Bate-se o cabelo um pouco pra gente ver as camadas, Roma. Olha que linda. Olha lá, que lindo. Eu acabei de esquecer o nome da... Thaís Araújo. Thaís Araújo. Esse volumão maravilhoso, né? Vou pedir pra você ficar ao lado das meninas aqui pra gente mostrar todas juntas. Obrigada, Roma. Dá tempo de uma perguntinha pra Neiva. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Simone. Um beijo. Como definir meus cachos? Eles são tipo 2. Você tem alguma dica preciosa? Gente, a dica preciosa do tipo 2 é um produto com mais definição. Tá. Se você usa um produto muito leve, às vezes ele fica bonito na hora, com brilho, mas ele não pega a definição. Então, eu como tipo 2, eu sei. Depois me chama que eu te falo um produto que é infalível pra definir. Sensacional. Lá nas redes sociais. Então, vocês acompanham essas dicas que a gente não pode falar o produto, a marca aqui. É, exatamente. Vamos lá, Neiva pode. Então, vai lá no Instagram, que é o arroba Neiva Pena, tudo junto, arroba Neiva Pena, tudo junto. Entrem lá pra conhecer o trabalho dela, que a Neivinha realmente arrasa. Vou deixar o telefone do salão pra vocês. 5, 5, 6, 3, 7, 0, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 7, 0, 6, 3. Vocês já encontram todo o trabalho dela como maquiadora e hair stylist. E arrasa. Olha lá o sorrisão. Agora, vamos mostrar as meninas prontas aqui ao lado. Muito obrigada. Ficaram lindas e você vê rapidamente... É, um estilo bem diferente, né? Aquilo que você falou no início, com cacho diferente, com a questão até da postura, né? Do que quer ali passar, né? Do perfil. Uma bem fashion, uma bem tradicional e outra bem poderosa. E é, então, com essa, né? Com essa atitude. Então, eu acho que o cabelo cacheado, ele conta uma história, né? Ele tem muita atitude. Então, ele tem muita atitude e as meninas estão lindas. Muito obrigada, ó. Beijo, adoro sempre que vocês estão aqui. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto